Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie! Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. De 5 a 26 de julho, Música, Poesia, Oficinas, Teatro, 41º Festival de Inverno de Itabira. Música, Poesia, Oficinas, Teatro, 41º Festival de Inverno de Itabira. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. 22ª semana do Produtor Rural, encerrada com pompas. Luiz Bira faz Happy Hour no Festival de Inverno. Igrejas evangélicas se reúnem para ações em comum. Tumbaitá apresenta cultura itabirana em Paraminas. Bandas da cidade se reúnem para mostrar talento e prazer no tocar. O Dia do Rock, Meninos de Minas e muito som. O 41º Festival de Inverno de Itabira. Placas de trânsito furtadas e estudantes são detidos para averiguação. Segundo a Conferência Municipal do Idoso, discute propostas para serem encaminhadas à Conferência Estadual. No ar, o Jornal da Cultura. Música, 22ª semana do Produtor Rural, foi encerrada com certificados e satisfação dos participantes. A 22ª semana do Produtor Rural de Itabira chegou ao fim. E a solenidade de encerramento aconteceu no Parque de Exposição de Itabira, com diversas autoridades presentes. A semana do Produtor Rural foi realizada pela Prefeitura de Itabira, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Sindicato Rural de Itabira, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Ematé, e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Epamig. Nós tivemos a realização do curso de vaqueiro, lá na Fazenda Experimental, da Epamig. Então, como todos os anos, esse curso é realizado, o pessoal recebe todo o treinamento para essa área, né, com manejo de gado, até a gente fala muito sobre o nome vaqueiro, mas é um curso bem abrangente, trabalhar de vacinação, contenção, medicamento, enfim. E é um preparo para o pessoal fazer um curso de inseminação de bovinhos logo em seguida. Disponibilizamos a Fazenda, os animais, a estrutura, a gente tem uma estrutura muito boa, e sempre estamos à disposição para os próximos, né, para as próximas semanas do produtor que a Prefeitura de Itabira realiza, junto com o Sindicato Rural, Ematé. Dá uma grande satisfação deles aprenderem e poder levar para frente, né, o aprendizado. Sim, claro, dá uma satisfação muito grande, né, é uma concretização e realização para nós, profissionais da área, ver o pessoal aprendendo, o pessoal que vai executar, que vai usar aquilo na propriedade rural. Eles ficam muito satisfeitos com o que é um conhecimento muito amplo, que é passado, né, então, e sempre a Semana do Produtor é esse sucesso, o pessoal fica muito satisfeito. E a Epamig tem esse trabalho não somente na Semana do Produtor, né, tem várias outras atividades, fomentando o produtor rural. Exatamente, nós trabalhamos com a pesquisa água pecuária, estamos estreitando agora com o governo municipal, né, diretamente até com o prefeito Damon, e mesmo frente a essa crise, a gente está com essa proposta nova aí de incrementar o mais rápido possível e trazer mais opções para o pequeno produtor, principalmente da agricultura familiar. Então, a gente está aí com o projeto de produção de sementes e feijão pronto, já está aprovado pela Fapemig, o recurso liberado já está sendo executado, vai ser montado agora na fazenda. E outras áreas também, o projeto de banana, banana irrigada, a gente vai trazer para cá essa pesquisa, já agora de imediato, mas a gente conseguiu trazer com esse apoio da prefeitura. O CERNAR é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né, o CERNAR presta treinamentos no meio rural, todos os treinamentos são ligados à agricultura, pecuária, né, tem os cursos de artesanato também, que é da promoção sexual, mas tudo que você pensar no meio rural tem algum treinamento que o CERNAR presta. E sendo como instrutor aqui também durante o curso, né, o que você achou da participação de todos? Não, foi muito bom, é muito bem organizado. Quando a gente vai trabalhar em um lugar onde está bem organizado, todo o material que a gente precisa está disponível, então os cursos correm bem mais fácil. Então, foi uma semana muito boa, os alunos interessados, os alunos bem selecionados, então foi muito bom. Mauro Lúcio, técnico da EMATER, a EMATER mais uma vez parceira deste grande evento, né, que foi o curso na Semana do Produtor. É, exatamente, todos os anos a EMATER, juntamente com a Secretaria de Agricultura, com o Sindicato Rural, com a Epa Amiga e demais parceiros, né, tivemos aí a felicidade de estar realizando mais uma semana do Produtor Rural. E viu que todos eles saíram realizados, né, a maioria vai levar até para mais para frente. Com certeza, a gente percebe, né, no olhar de cada aluno, de cada participante, que está saindo com bastante conhecimento e com certeza grande parte vai ser aplicada, transformada, né, em renda e em satisfação. Foi um sucesso. Em comemoração, 50 anos do Sindicato Rural de Itabira, que completa esse ano em outubro, introduzimos esse ano a primeira amostra também dos produtores. Então, começamos pequeno, com três estandes, avaliar para o próximo ano, agradecer mais e trazer mais público para os alunos que já fizeram os cursos, trazerem seus produtos para serem comercializados aqui na FEGA. Foi um ponto bom para o aprendizado, né, algumas dúvidas também, às vezes que eles já realizavam, eles puderam tirar também no curso. É, sempre atualizando, trazendo novos conhecimentos para gerar emprego e renda para o homem do campo. Os participantes dos cursos puderam aprender diversas técnicas de produção e cultivo, para desenvolver ainda melhor seus trabalhos. Aproveitou o curso mesmo, né, fez dois aqui, quais são eles? É o de quitanda de doce cristalizado, que eu fiz. Muito satisfeito, é, porque a gente faz doce, mas assim, quando tem mais conhecimento, novas técnicas, né, a gente tem que aproveitar esse momento para aperfeiçoar mais o trabalho. Igual eu já tomo esportes, já mando para várias cidades, então para mim é muito gratificante ter essa oportunidade, porque é igual eu falo, todo mundo tem que ter, vem o pessoal, poderia vir fazer, porque é muito bom, porque tem a qualidade, né, e tudo que envolve colimento, tem que ter um capricho mais para mostrar que Itabira, né, tem uma cidade rica de alimentação, de vários tipos de cursos, muito bons. Angela fez o curso de bambu, né, e qual que é a satisfação de ter realizado? Muito bom, a gente vê que o bambu é uma matéria-prima que tem em excesso na natureza, né, a gente pode dizer ainda que tem em excesso. E assim, eu fiquei encantada que a facilidade que tem para lidar com o bambu é muita, e a diversificação de coisas que a gente pode fazer, realmente assim, foi muito interessante, muito bom, e eu pretendo não parar mais. Eu fiz um cabideiro, fiz um porta-revistas e uma mesinha de centro. Ao profissionalizar e oferecer atividades de promoção social no meio rural, os cursos visam contribuir efetivamente para o aumento de renda, integração das pessoas a partir dos princípios de produtividade. Eu participo aqui há mais ou menos uns 22 anos. Essa é a 22ª, mas eu já vim administrar treinamento aqui de embutido e defumado com o pessoal da EMATER, em convênio com a universidade que eu trabalhava. E cada ano que a gente vem cá e vê formando novas turmas, a gente fica muito feliz, a gente fica muito satisfeito. E principalmente quando você vê o resultado ali na mesa, todo mundo elogiando, todo mundo gostando, né. Ao fim da solenidade, todos puderam degustar e apreciar os produtos realizados por todos os participantes dos cursos. É mais uma ação oferecendo a realização da educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural. Para o prefeito Damo Lázaro, é de grande satisfação ver o resultado positivo desta valorização aos produtores rurais. As pessoas tiveram a oportunidade de aprender muito, serão empreendedores e empreendedores felizes para construir um município de Itabira melhor e uma região melhor. É um atendimento que foi feito em parceria, prefeitura, sindicato rural, EMATER, EPAMIG, IEF, todo mundo envolvido aqui nesse empreendimento, nesse evento, para que os produtores rurais fiquem mais no nosso campo e produzam mais alimentos de qualidade para todos nós. Então, é uma grande satisfação participar desse processo, é uma grande satisfação poder contribuir com dias melhores para os nossos produtores rurais e para a nossa população que terão alimentos de excelente qualidade. Luiz Bira se apresenta no DEC da Fundação Cultural, um happy hour no 41º Festival de Inverno de Itabeira. No piso em flores, flores de todas as flores. Em happy hour, Luiz Bira canta no DEC da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Fala de suas composições, dos parceiros presentes, da carreira e o prazer em fazer música. Me sinto feliz, muito honrado por estar mais uma vez fazendo parte aí, dentro da programação do Festival de Inverno e muito feliz pela presença de todos vocês e feliz de ir mais da conta, por ter meus parceiros aqui, alguns dos meus parceiros, São o Campos, Eduardo Prato, Jair Reis, Jair Fernando. A noite chega prometendo o melhor Tudo ao som da música popular brasileira Deixa a esperança vir que é o tom da tua voz e do brotar Mas que de repente do colher dos festejar Conferno da beleza E o salão da natureza Abre as portas pra eu dançar Diz o que tu quer Igrejas evangélicas de Itabira Criam conselho e discutem ações em comum O CEPENG, Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos do Estado de Minas Gerais É uma sociedade civil de natureza religiosa Sem fins lucrativos Identificada como entidade de classe Reconhecido pelo governo do Estado e município Como órgão representativo da comunidade evangélica Com grande força de atuação social Buscando programar ações comuns Entre as diferentes denominações Grupos e segmentos evangélicos Na área de evangelização Edificação e ação social E foi com este objetivo Que a Igreja Ministério Batista Internacional Realizou em nossa cidade Uma noite de grande importância E de muito louvor Essa cidade ela já é do Senhor Jesus Cristo Essa cidade ela pertence a Jesus Cristo Ela não pertence a Igreja X Ela pertence a Jesus Cristo Vestindo-nos uma só camisa Levantando uma só bandeira Que é a bandeira da fé Que é a bandeira da unidade Que é a bandeira do Senhor Jesus Cristo Começa a profetizar sobre a sua cidade Começa a dizer Senhor Vem sobre as famílias de Itabira Nós estamos muito felizes Porque na verdade Hoje está sendo lançada a pedra fundamental Do Conselho de Pastores de Itabeira O COMPAI Estamos muito felizes Porque é um sonho de muitos anos Que nós pastores Igrejas evangélicas Alimentam no coração Já há muito tempo E hoje nós estamos vendo o cumprimento No pontapé inicial Daquilo que com certeza Vai ser um marco na nossa cidade Uma nova história Para a nossa cidade Porque esse é o nosso objetivo O bem comum De toda a nossa sociedade É um evento de muita importância Para a cidade Porque é onde os pastores De toda a cidade de Itabira Se reúnem Para conclamar Esse BN 2015-2017 Para a população cristã E toda a população de Itabira Isso é de importância Suma Porque o Conselho visa O bem comum da cidade Nós somos hoje Cerca de 30 mil cristãos Evangelhos de Itabira E nada melhor do que um Conselho Se formar Se reunir Para que possa trazer Para a cidade Planos de ação social Planos de bem-estar Planos de salvação Nós estamos com tempos de violência Tempos de drogas Tóxicos E nós entendemos Que o Conselho Municipal De pastores de Itabira Ele pode somar Muito aos poderes públicos Legislativo, executivo, judiciário As polícias As autoridades de segurança Pública, cidade Para trazer a paz Somente a união A unidade Pode trazer a paz As igrejas de Itabira Sem citar nome de nenhuma delas Todas juntas Tem o poder espiritual E também o poder material De agir Em prol deste município Tão importante É uma sétima arrecadação Do Estado de Minas Gerais Sabemos que é uma cidade Que precisa de Deus Precisa de paz E o Conselho se reúne Com um bem comum Estabelecer o reino de Deus A cidade de Itabira Na pessoa do Pastor Wagner O Presidente O Conselho Geral A todos os pastores A união Faz com que o trabalho Do Evangelho Seja pregado A toda criatura O Senhor Jesus disse Decide por todo mundo Pregar o Evangelho A toda criatura E o Conselho de Pastor É para que as igrejas Estejam unidas Nessa fé E nós temos certeza Que a partir de hoje Com o Conselho de Pastor Unido O Evangelho aqui em Itabira Será uma bênção Vamos ganhar muita alma Muitas almas Para o nosso Senhor Jesus O Conselho de Pastor Há muito tempo Que ele está em Itabira Mas na verdade Nunca funcionou E dessa vez Agora Estão fazendo Funcionar E é muito importante Para a união Para os projetos Desenvolver No contexto De evangélicos Então assim Eu quero parabenizar Apoiar E torcer Que ele continue E trazendo benefício Não só para os evangelhos Mas para toda a comunidade Itabirana Neste encontro Diversas autoridades Estiveram presentes Entre eles O prefeito Damon Lázaro O deputado federal Lincoln Portela E o presidente Do Conselho Mineiro De Pastores Jorge Linhares Há 15 anos atrás Existia o conselho Em São Paulo No Rio de Janeiro Mas Belo Horizonte Cada um cuidava Da sua tribo Da sua igreja E aí Deus Pôs no meu coração Procurar Os pastores Das principais igrejas De Belo Horizonte Igreja de Lagoinha Igreja Presbiteriana Metodista Quadrangular E outras E aí nós Começamos o conselho De pastores Há 15 anos atrás E eu fui eleito Presidente Para um mandato De 3 anos E hoje Nós temos reunidos Não somente O nosso conselho Que é composto Por 2.400 pastores Como em toda Minas Gerais Os pastores Se agregaram Eu tenho ido Em toda Minas Gerais Junto com o pastor Linco Deputado Federal Fomos em Uberlândia Divinópolis Uberaba Juiz de Fora E temos reunido Os pastores E mostrado Que os nossos inimigos Eles Na verdade Não são inimigos Eles são Campo Para evangelização Então nós temos Evangelizado o Brasil O Brasil é do Senhor Jesus Estamos orando para isso Que o Brasil Estando bem As famílias vão estar bem As igrejas Estando bem Ela vai poder Cumprir o propósito De Deus Aqui nessa terra Como foi dito Pelo pastor Wagner É o primeiro É um sonho Do público Evangelico Da cidade Cremos No mesmo Deus Mas precisamos De mais Desses homens Que vão levar Harmonia Que vão levar Uma sociedade Mais ética Mais honesta Uma sociedade Mais fraterna Aqui Vão trazer isso tudo Aqui para a nossa cidade Então é um evento De suma importância E eu tenho A certeza Que tudo aquilo Que eles construíram Só se fará multiplicar Depois da construção Desse conselho Os conselhos de pastores Chegam Onde as vezes O poder público Não consegue chegar Mesmo por melhores Que sejam as políticas públicas Eles não chegam na ponta E os pastores Através das suas igrejas Das suas comunidades Das suas associações Conseguem de fato Chegar Onde como eu disse O poder público Não chega Ora Se juntarmos O poder público Com os pastores Por certo Toda a comunidade A cidade O estado A nação brasileira Poderão ser ajudadas Desta maneira Quero parabenizar O pastor Wagner Que está assumindo O conselho de pastores Da bela cidade Itabira Onde nós temos Um carinho todo especial Os vereadores Lúcio Mauro E Sueli Tom Souza Consideram Este evento Importante Primeiro que nós vamos Estar imporçando O conselho Que acredito Que há um bom tempo A gente tem buscado Isso com mais afinco E que a representatividade Do meio evangélico Através dos pastores Eu acho que Apresentando assim Uma unidade De todos os ministérios Isso para mim É muito importante Principalmente Porque eu faço parte Do ministério Do povo de Deus Dos evangélicos Dos evangélicos Aqui em Itabira E consequentemente Estado de Minas Gerais E Brasil Tenho certeza Que isso não vai ficar Só aqui em Itabira Não Por se tratar De um encontro Que vai Se formar Onde está se formando Um conselho de pastores Para estar Trabalhando Pelo desenvolvimento Pelas coisas Pelas ações sociais Da cidade E que vai Trazer como consequência Ganhos Para o município Através de Ações Das igrejas Hoje as igrejas Fazem um papel Muito importante Na cidade de Itabira E nós não podemos Deixar De enaltecer O grande trabalho Que o Compai Que é o Conselho De pastores Vai realizar Na cidade de Itabira Nós estamos muito satisfeitos É uma honra Para a gente Estar participando Deste importante evento Para o nosso município O Louvor Arrasta Pé Ritmo Cautry Levantou o público Em estilo diferente E inovador Com coreografia Mas com um único propósito A adoração Mais uma vez Quem está dentro Não sai mais Quem está fora Quem está 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 Durante a solenidade Houve um momento De moção De aplausos Há representantes Importantes Que desempenham Grandes trabalhos Junto ao Conselho De pastores O objetivo Maior Do Conselho De pastores É promover A unidade No corpo De Cristo Através De intercâmbio Da amizade E o companheirismo Ser uma voz profética Pronunciando Nas grandes questões E acontecimentos Nacionais E oferecer Apoio Suporte E treinamento Aos seus membros Visando Uma melhor Qualificação E desempenho Nas suas Atribuições Ministeriais Depois da solenidade O presidente Do conselho Através do momento Da palavra Orou por Nossa cidade Eu profetizo Um grande Avivamento Em Itabeira Um grande Avivamento Para a glória Do Pai Do Filho E do Espírito E do Espírito Santo De todo O povo De Deus Diga Amém Consagrar Entregar Nas mãos De Deus A direção Dos passos A seguir Agradecimento Por este momento Foi assim A emoção Do pastor Wagner Ao ser Consagrado Por ser O presidente Do conselho De pastores De nossa cidade Nesta noite Sabemos Que o óleo Que representa O Espírito Santo Será derramado Na cabeça Do pastor Wagner Ele possa ser Um instrumento Afinado Em tuas mãos Profético Ungido Um homem De Deus Ele consiga Aquilo que Aos homens É impossível Que é unidade E o Senhor Passa isso Através dele Para a glória Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Nós ungimos O teu filho Ele nos surgiu Para pregar E ver o seu E quebrar cadeias Para restaurar os corações Em instantes Placas de trânsito Encontradas Em casa De estudantes Grupo Folclórico Tumbaitá Meninos de Minas As Bandas De Itabira E o Dia do Rock No 41º Festival de Inverno De Itabira Mude seu jeito De ver a gripe Ela mata Previna-se Lave as mãos Frequentemente Com água e sabão Ao tossir ou espirrar Cubra a boca Com a parte interna Do braço Não compartilhe alimentos Copos Toalhas E objetos De uso pessoal Evite ambientes fechados E com aglomeração De pessoas Nunca use medicamentos Sem orientação médica Em caso de suspeita de gripe Procure a unidade de saúde Mais próxima Ou em caso de dúvida Ligue 155 Sai daqui cachorro Maltratar animais É cruel e covarde Além de ser crime Denuncie Ligue para a polícia militar No 190 Ou procure a promotoria De justiça De defesa Do meio ambiente Da sua cidade Ministério Público De Minas Gerais Trouxe o passo Que você pediu Valeu cara O tráfico De animais silvestres É crime Eles não são animais De estimação E devem permanecer Na natureza Não capture Não compre E não mantém Cativeiro Denuncie Ligue para a polícia militar No 190 Ou procure a promotoria De justiça De defesa Do meio ambiente Da sua cidade Ministério Público De Minas Gerais De 5 a 26 de julho Música Poesia Oficinas Teatro 41º Festival de Inferno De Itabira Eu quero olhar Pra frente Eu quero ser feliz As pedras Do caminho Vou usar Pra construir A minha fortaleza O meu futuro aqui A gente tem história Mas o melhor está por vir Deixa o sol nascer Quem sabe faz a hora E a hora de trazer É aqui e agora Itabira Meu amor Te leve Onde eu vou No meu coração Nas rodas da ação Prefeitura de Itabira Fazendo mais por você Sábado marcante No Festival de Inverno No Teatro da Fundação Cultural Tombaitá e Coral Juntos E na Praça do Areão Banda Green Valvo Lina E Sobrinhos do Padre 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 Música 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 Domingo de festival de inverno foi quente, isso porque a tarde do rock na Praça do Areão movimentou centenas de pessoas que curtem o folk, country, heavy metal. Música Dia 13 de julho, dia mundial do rock. E em comemoração a este dia, a programação do 41º Festival de Inverno de Itabira trouxe ao palco da Praça do Areão várias bandas de nossa cidade, entre elas a banda Fell on the Road. Música Mais um evento de grande importância, de itabiranos para itabiranos. Música A resposta está aí para toda a comunidade itabirana. Mais uma vez, graças a Deus, os itabiranos correspondendo, surpreendendo a expectativa de nossos itabiranos. Casa cheia, cultura, este é o verdadeiro festival de inverno. Os amantes do heavy metal puderam curtir os sons da guitarra, influenciados pelos levantes harmônicos do rock clássico. Música No distrito de Poema, meninos de Minas se apresentam. Música Da mistura do rock à apresentação popular, assim é o intuito do 41º Festival de Inverno de Itabira, que levou ao distrito de Poema mais uma apresentação da nossa cultura popular, o grupo Meninos de Minas. Música 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 Até o dia 17, você participa das oficinas que acontecem na Casa do Brás, a partir de 8 da manhã, na FIDSEBRAE e na Associação do Bairro Praia, a partir de 13 horas. Quarta-feira tem Isadora Fischer em Recital em Família, às 16 horas, na Casa do Brás. Segunda Conferência Municipal do Idoso aconteceu hoje na Secretaria de Meio Ambiente. Esse é um momento muito importante para nós, né? Porque nós vamos discutir questões relevantes da pessoa idosa. Nós sabemos que juventude e velhice são pontas de uma mesma história de vida. E muitas vezes a velhice, ela vem cheia de preconceitos, preconceitos que nós construímos, como a velhice é uma construção social que cabe a nós, desconstruirmos esses preconceitos, esses paradigmas em torno da pessoa idosa. Você confere amanhã a matéria sobre o idoso na íntegra. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carmos Drummond de Andrade. Você acompanha as matérias através do YouTube ou page do Facebook TV Cultura Itabira. Lembrando que nosso jornal vai ao ar de segunda-feira, sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. Obrigada pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho